Bem, teorias é uma coisa que acontece em todo tipo de mídia, jogo, filme famoso. A galera curte muito uma teoria bizarra da conspiração e aquelas teorias que faz realmente um sentido absurdamente louco. Que você fica realmente com a pulga atrás da orelha. Mano, será que é isso mesmo? Jogos não escapam dessa teoria e hoje eu vou arruinar aqui o sonho de vocês que jogam videogames e vocês vão ver alguns jogos aqui com outros olhos. Porque hoje vamos falar aqui dos jogos que tem as teorias mais bizarramente loucas e que por incrível que pareça, elas fazem muito sentido. O que deixa você maluco. E você vai jogar e você vai falar, nossa velho, por que eu fui ver esse vídeo do Hades? É, vamos falar desses jogos aqui com essas teorias absurdamente loucas. Antes de a gente começar o vídeo então, não se esquece, aquela ajudinha, se inscreve aqui no canal. Muita gente vê os vídeos aí e não se inscreveu ainda, então se inscreve aí pra ajudar nós. Deixa aquele like também, leva alguns segundinhos, não vai cair o dedinho. Então ajuda aí. E agora vamos para essas teorias doidas. Vamos começar com um dos maiores jogos de todos os tempos, Mario. E claro, se é Mario, tem teoria. E Mario tem diversas teorias malucas, creepypastas e doideiras. Mas eu acho que a mais clássica e uma das mais interessantes basicamente envolve quase todo o conceito do que é Mario. Que simplesmente Mario é uma atuação. No Super Mario 3, a gente tem ali tudo como começa com uma peça de teatro linda e maravilhosa, né? Abrindo a cortina e o Mario andando no cenário. Que o cenário realmente parece um cenário montado de teatro. Os bloquinhos são presos. A luz dá a entender que é uma luz que tá vindo ali de trás da câmera que você vê o jogo. Então tipo, não é uma luz de sol isso aqui. Dá pra ver que tudo é realmente um estágio ali de teatro. E até você tem umas partes que você pode sair como se saísse do cenário. O que é minimamente curioso. Então mostra que Mario, Super Mario 3, simplesmente se passa a inteira numa peça. Nosso Vigodudo é simplesmente um ator contratado. E também ele não é apaixonado pela Pitches. E a Pitches não é nada mais que uma atriz contratada pra trabalhar numa peça. Essa teoria é muito melhor pra mim do que o Mario sendo inspirado no Stalin. É bizarro. E não é só isso. Em alguns outros jogos do Mario, como o Mario Kart e o Mario 64, a gente tem ali o aquele bonequinho. Que é chamado de Lakito. E ele é basicamente um cameraman. Ele tá sempre voando ali, é nuvezinho, segurando uma câmera com a vara de pescar. E basicamente mostra que tipo assim, no Mario 64 ele sempre tá ali presente. Com aquela camerazinha linda e maravilhosa te filmando. Aí você fica, mano. Mario é um maldito reality show, velho. Tudo que está acontecendo aqui é uma filmagem e nada disso é real. Qual é o sentido da vida? Será que tudo que se passa em Mario é realmente uma filmagem, um reality show ou alguma espécie de filme? Que pelo menos é melhor que o filme do Mario? Pode ser. Tudo corrobora com isso. Inclusive, Yamamoto, ele falou numa entrevista, não em questão desse cameraman, mas em questão do Super Mario 3. Que sim, é um jogo que se passa numa peça de teatro. Que ao mesmo tempo a galera ficou na dúvida se isso seria algum tipo de sarcasmo ou não. Porque nesse mesmo vídeo ele fala que ele é a mãe do Bowser Jr. Então é difícil de saber o que é real, o que é falso nessa história aqui. Mas, que faz sentido, faz. Outro aqui que temos é o Chrono Trigger. E é um dos maiores RPGs que já foi criado. Ele aparece em várias listas como o melhor de todos os tempos. Inclusive por causa da sua trilha musical, da sua jogabilidade, da sua história. Tudo ali faz um conjunto de um jogo maravilhoso. Mas, muitos filmes e obras se inspiram na Bíblia. E Chrono Trigger tem uma grande inspiração. Pelo menos é o que tudo indica pra gente. Primeiro que ali a gente tem os três magos da Bíblia. Que visitaram Jesus. E deu um presente pra Jesus. Bem parecido com os três gurus lá do Chrono Trigger. Cada um dá um presente diferente. Sendo que o Chrono, né, seria ali alusão a Jesus. Também lá pro final, o Chrono Trigger se sacrifica. Ele ressuscita. Ele ali luta pelos seus amigos, né. Ele tem um julgamento. Tem tudo um apocalipse envolvendo aquele mundo ali de Chrono Trigger. Tudo ali, muita coisa. Se você for parar pra pensar, cada coisinha. Que se eu não vou falar aqui, porque senão vou demorar dois dias falando. Corrobora com essa teoria o que é minimamente estranho e curioso demais. Se sua mãe mandar ler a Bíblia, vai jogar Chrono Trigger. Tô brincando, não faz isso não. Obedece sua mãe. Uma das minhas teorias pessoais favoritas é a do Bloodborne. A respeito de todos, ou quer dizer, a grande maioria do sangue do jogo. Ser de origem de um sangue de local que muitos gostam. Que é o sangue menstrual. Sim, eu tenho uma teoria falando apenas disso aí. Um vídeo de dois anos atrás. Eu era muito desanimado falando como os tempos mudam. Que eu explico ponto a ponto dessa teoria. Que é bem curioso. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui. Se eu esquecer, me cobre. Mas resumindo aqui, basicamente é uma teoria de que. Em algumas partes do jogo que você recebe sangue de duas NPCs. Que é uma freira e que é uma prostituta. Elas te dão esse sangue de menstruação. Esse sangue inclusive tem um efeito mais forte. E diferente do sangue que é usado no jogo como cura. Como aperfeiçoamento do personagem. É um sangue um pouco mais peculiar. E tudo corrobora com essa maldita teoria. Pelo fato de que em um momento da quest. Uma das personagens, no caso a prostituta, a Ariana. Ela fica grávida. E a partir desse momento que ela começa a ficar estranhamente bizarra. Ela para de te dar esse sangue. Porque você sabe o que acontece quando a pessoa está grávida. Simplesmente não tem mais sanguinho para alimentar-vos. E por isso que ela para de doar sangue. Outra coisa que corrobora ali é que tem uma velhinha. Que das únicas meninas ali que você encontra. Na catedral é a única que não te dá nenhum pouquinho de sangue. Simplesmente porque ela deve estar na menopausa. Então muitas coisas corroboram. Fora a questão toda do jogo que envolve sangue, ciclo. Mensis, que é um lugar do jogo que relembra a mensis. A ciclos de mensais de menstruação. E muitas outras doideiras. É muito louco essa teoria. E eu acho que realmente eu adoro ela. Bem, Animal Crossing é aquele jogo de RPG e simulação. Que você passa 500 mil horas jogando. Você simplesmente se muda para uma vila. E você pode fazer qualquer tipo de coisa. Desde você melhorar a sua casa. Conseguir isso pescando. E fazendo diversos serviços. E se interagindo com as pessoas da sua vila. Mas existe uma teoria muito louca sobre esse jogo. Que nosso personagem é nada mais uma criança que foi sequestrada. E estava sendo mantida presa ali naquela vila cheia desses animais. Que parecem ser fofinhos. Primeiro que no começo de alguns jogos mostra a gente sendo levado por um bichinho que era inspirado no monstro Kappa do Japão. Que remete aí a um ser da mitologia que sequestrava crianças. Olha que bizonho. E o estranho é que quando você chega na vila. Todo mundo já sabe da sua chegada. E você tem uma casa ali que você tem que pagar ela. Fazendo as coisas ali na cidade para poder pagar o seu débito. Então basicamente o jogo te joga ali dentro e fala. Ó, você está preso nessa cidade aqui. Só vai sair se pagar tudo. E cada vez mais tem coisa para você pagar. O que mostra que o jogo meio que te leva para a cidade para trabalhar. Com a desculpa de que você tem que pagar a sua casa. E simplesmente para fazer você ficar preso ali. Sem poder ir para lugar nenhum. Sem fugir. Como se fosse uma cidade que te prendesse em cativeiro. O que é muito bizarro se for parar para pensar. E ainda dizem que tudo isso aí é parte de um culto muito louco desses animais. O que deixa o jogo pior ainda se você for jogar essa bagaça. E é bem estranho mesmo. Eu nunca mais vou olhar esses bichinhos com os mesmos olhos. E temos Minecraft e a sua física bizarra e o seu solo. Que é uma teoria que particularmente. Eu acho que talvez tenha alguns furos. Principalmente para a galera que entende mais sobre física, universo e tudo mais. Mas rola uma teoria bem bizarra sobre o universo mesmo do Minecraft. E explicando ali porque que tem um sol de um lado. E a lua sempre está do outro lado. Sendo que na física normal não faz sentido. A lua gira em torno da terra. E a terra gira em torno do sol. Então a lua tem o seu próprio giro. E a terra sempre tem o seu próprio giro em torno do sol. Bem, não faz muito sentido. Visto que a gente já está num planeta quadrado. Mas a galera quer explicar do mesmo jeito. E rola uma teoria de que sim. A terra do Minecraft é gigante. Gigante. A ponto de ter uma gravidade capaz de fazer o sol girar nela. E a lua girar nela. Então a lua seria nada mais que um planeta. Que giraria em torno dessa terra gigante e bizarra de Minecraft. Outros ainda vão mais além nessa teoria. Ainda falam que o planeta de Minecraft era um sol que foi resfriado. E o sol era um planeta que foi, não sei como, transformado em uma fonte de energia de calor. Por isso que a gente tem aqueles blocos muito densos no centro. Visto que o sol ele vai queimando elementos e vai ficando muito denso no seu centro. O que é muito bizarro e não faz muito sentido, talvez. Não sei. Mas é uma teoria muito maluca. Mais que o sol e a lua realmente parecem que tem a sua gravidade atraída pela terra do Minecraft. Parece. Mas se a gente for ver, a terra teria que ter uma gravidade absurda de Minecraft. E o nosso personagem ia ser muito forte. Nada faz sentido já. E Minecraft é tudo quadrado. Por que eu estou buscando sentido na vida? E por último aqui nós temos a teoria envolvendo Pokémon. Eu acho que o Pokémon também, junto com o Mario, é um dos jogos que mais possuem teoria. Tanto em seus jogos quanto os adimbs. A clássica teoria de que o Ash já está em coma e nunca cresce. Essa daí é a mais clássica de todas. Mas nos jogos, principalmente lá no Pokémon Red, tem uma teoria que até faz muito sentido. Quando a gente encontra o Tenente Surge lá no ginásio de Vermilha, ele fala praticamente essa frase aqui. Você não vai viver muito tempo num combate. Isso é certo. Eu vou te falar, garoto. Os Pokémons elétricos me salvaram durante a guerra. Eles davam paralisia nos meus inimigos. E é o mesmo que eu vou fazer com você. E o que é bem estranho se a gente ouvir, mas a gente ouve na inocência e a gente nem percebe. Mas que tudo indica que antes dos acontecimentos de Pokémon, teve uma guerra, uma guerra muito da violenta, muito grande. Porque o primeiro embasamento de tudo isso é que simplesmente no jogo existem pouquíssimos adultos que são homens. Se a gente for perceber, os únicos adultos homens mesmo que a gente tem são ali os cientistas, alguns caras que trabalham no navio. E basicamente é isso. Nosso personagem não tem pai. Nosso rival não tem pais. E a maioria dos homens que tem no jogo são pessoas muito jovens. Então parece que realmente teve uma guerra absurda ali que mandou os homens todos pra guerra. E ficou muito mais mulheres e jovens. Então isso mostra que teve, antes de tudo, uma guerra muito tensa nessa região de canto que afetou tudo. E que inclusive o objetivo da gente ter a Pokédex pra catalogar os Pokémons ali é pra ver quais Pokémons sobreviveram a isso. Porque possivelmente muitas raças foram extintas nessa guerra, visto que os Pokémons lutaram junto aos humanos. Cara, é uma teoria criativa demais, louca demais e que me interessa bastante. E eu tenho que passar isso aqui pra vocês, senão eu vou ver mais Pokémons também da mesma forma. Sinto muito. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele likezão pra ajudar nós. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Beijão no popô. E fui!